Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo, vocês gostando do vídeo aí, podendo dar uma moral, dá aquele likezinho, entendeu, dá sua curtida aí, podendo compartilhar com seus amigos, grupo de zap, facebook, instagram, eu agradeço muito, e vocês gostando do canal e querendo ajudar, eu também estou agradecendo muito, se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante, venho hoje aí com mais um vídeo, como trocar a bombinha auxiliar de combustível da Retro JCB3C, tá, vou mostrar para vocês aqui, do ano de 2007 a 2012, ela é um tipo, entendeu, é um modelo, de 2007 a 2012, é esse modelo aqui galera, esse modelo aqui, vou mostrar para vocês, ela moderna, de 2013 para cima, ela é 3 furos só, tá, a base dela aqui, são 3 furos, é mais difícil de encontrar, essa bomba aqui, são 4 furos, a gente compra muito em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, eles cobram na faixa de 200 reais, uma bombinha dessa daqui, tá, mostrando para vocês aqui, eu vou fazer a substituição, vocês vão precisar do que? De uma chave 13 de boca, para soltar esses dois, essas duas conexões aqui, uma que vem do tanque, e a outra que vai para o filtro, e uma de estria ou de caixa, entendeu, se você tiver de caixa, também serve, para soltar esses 4 parafusos, que ela é mais longa e tem um melhor acesso, tá, eu vou fazer a retirada agora da tubulação, e daqui a pouco eu venho mostrar para vocês aí, já já eu volto galera. Fala galera, dando continuação ao vídeo aí, já soltei a tubulação que sai do tanque, tem um filtro, né, soltei a outra tubulação de lá, e os 4 parafusos dele, tá, você dá uma puxadinha para lá, que ela desencaixa, tubulação lá que vem do, vem lá do filtro, desencaixa, você vai, desencaixou esse, o que que está acontecendo? Ele está dando passagem na junta, nesse meio dele aqui, ó, e fica ruim você tirar no local, para você fazer revisão, ou para você só trocar junta, o que que fizemos? Compramos um novo, vamos colocar o novo agora no local, tá, é, para poder dar procedimento, que, pô, tem obra que você não tem como parar para ficar trocando reparo, entendeu, aí isso aqui vai para a empresa, o velho vai para a empresa, para a gente poder ver o que que faz, se a gente consegue a junta, entendeu, ou deixa guardado, se precisar na emergência, entendeu, dá para tirar qualquer máquina do, 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 da furada, valeu galera? Aí o que que eu tenho aqui, eu tenho, tem a junta original, junta dele está original aqui, ó, está limpinha, não estava dando passagem, tá, o que que eu vou fazer? Eu vou manter ela, veio duas juntas aqui, ó, de papelão, mas só que eu não vou, eu não vou, eu não vou mexer, entendeu, eu não vou mexer, vou, vou continuar com a mesma que está ali, valeu galera? Agora eu vou, vou colocar a bombinha no local, tá, e daqui a pouco eu mostro vocês aí, eu tirando a entrada de ar do sistema, fala aí galera, mostrando para vocês aí, estou vindo finalizando o vídeo, a bomba foi colocada, tá, foi instalado direitinho, já tirei a entrada de ar do sistema, tá, e não é difícil mexer, tá galera, é muito fácil a instalação, vocês gostando do vídeo aí, podendo dar aquela moral, dar aquele likezinho, eu agradeço muito, tá, vocês podendo se inscrever no canal aí, tá, eu agradeço também demais, valeu galera? Eu vou ligar a máquina aqui, ó, mostrar para vocês, vou fazer direto aqui, para não ter o problema, tá, direto aqui, você pode vir direto aqui no arranque, eu liguei a chave lá em cima, para armar o selenoide, tá, está muito sujo, está muito sujo, mostrando para vocês aqui, aqui tem um, aqui é o motor de arranque, tem um paráfusinho pequenininho lá embaixo, ó, e o, e aqui o principal, o cabo principal, positivo, tá, vou fazer a ligação agora, ó. Podendo dar aquela moral, se inscreve lá no canal, valeu galera? Obrigadão aí pela atenção de vocês, tá, deixar ligado um pouquinho, para ela poder carregar a bateria, tá muito tempo desligado, valeu? Obrigadão aí pela atenção de vocês, vocês gostando, podendo aí, dar aquele likezinho, se inscreve no canal, gostando do canal, e ajude também, né, a compartilhar com seus grupos de zap, facebook, instagram, valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Magioli.